E tamo de volta com mais Total War Three Kingdoms. Bom, será que nós vamos conseguir tomar todo o território do nosso inimigo aqui? Eu vou colocar a cidade, a capital Shindu, sem imposto, pra gente conseguir manter a ordem pública por mais tempo aqui. Eu posso colocar os filhos pra fazerem tarefa aqui, que seria interessante, né? Diminuir corrupção e tudo mais, mas eu vou fazer isso em outros lugares, né? Outras superintendências, aqui em Linhai a gente ganha muita grana. Vamos colocar um filho aqui, tem muita corrupção também, 34%. Vou colocar minha mulher aqui, menos 50% de corrupção. Renda de indústria, criminalidade, vamos colocar essa mulher aqui pra dar renda de indústria. Vai diminuir um pouco a comida ali. Não, não vou botar essa mulher lá não, vai diminuir muito a comida. Deixa eu ver outro lugar que tem renda de indústria. Outro lugar que dá muita grana. Pengsheng. Corrupção é muito grande aqui, cara. Ser bandido é complicado, né? Comercio e criminalidade aqui. Pengsheng não tem muita comida. Vou colocar essa mulher aqui, pra fazer as coisas aqui. Putz, Pengsheng já tem distribuição de alimento alta, né? Não tem problema não, vai. Botar ela pra fazer umas... Uns trabalhos aqui. Enquanto isso, os nossos assessores, né? Nossos personagens vão upando de nível, isso é bom. Vamos lá, vamos passar o turno. Olha o que aconteceu aqui, que interessante. O nosso inimigo... Veio cá pra baixo. Será que ele vai tentar tomar... A nossa província aqui. Talvez eu tenha que enfrentar esse verme aqui, galera. Talvez ele esteja tentando tomar... Esse lugar aqui, eu não tenho uma resistência boa aqui. Complicado, né? Deixa eu ver... Renda de criminalidade, não, né? Acho que reposição seria bom. Eu não tenho um exército aqui pra me defender desse cara aqui, mano. Que raiva. O Sansei, ele vai tomar tudo de novo, ó. A gente vai ter que voltar aqui. Vamos ter que voltar aqui pra acabar com o que sobrou do Sansei. Que não para de querer tomar a nossa província aqui. E se eu convocar um exército aqui? E se eu convocar um exército bem fraquinho aqui? Vamos lá. Convoquei um exército bem melhor aqui. Deixa eu... Botar mais reposição. Eu acho que essa mulher aqui consegue se defender desse cara aqui. Ela mais a guarnição. Talvez dê em conta de se defender desse cara aqui. Talvez. Talvez eu tenha que fazer paz com o desgraçado do Sansei, né? Senão ele vai me atropelar aqui, né? Eu não quero ser atropelado. Vamos pegar isso aqui pra ela. Vamos ver o que esse cara ganhou aqui de nível. Olha! Mais evasão pra comitiva dele. Mais dano. Permite ignorar penalidade de floresta. Olha! Vamos pegar o... Permite empurrão, velocidade da comitiva dele. Vamos pegar isso aqui. Empurrão poderoso. Que ele ganha habilidades boas porque ele tá montando cavalo, né? Empurrão poderoso é sempre uma habilidade forte. Vou tentar segurar com esse exército da menina ali. Se não der certo, eu vou simplesmente vazar. Ah, vamos vir aqui. Esse exército aqui. Cara, sério que não dá pra tomar fazenda ali? Ah, mano. Aí é foda, né? Olha isso, cara. Eu simplesmente não consigo atacar. Tá, vamos lá. Vamos quebrar esse maluco aqui que ele não pode fugir. Vitória acirrada? Vitória acirrada? Olha! Ele tem uma cavalaria boa. Ele tem os exércitos do norte com ele, né? Infantaria veterana. É! Meus caros. Batalha noturna. Vitória incontestável. Vou matar todo mundo. Vamos lá. Não precisa lutar. Hehe. Eu posso me dar o luxo de não lutar. Botamos todo mundo pra fugir. Destruímos metade do exército do cara. Ganhei o arco do maluco. Yang Liang. Olha, eu vou te matar, cara. Eu vou matar os oficiais mais poderosos do Yuan Shao. Pra ele não ficar... Não ficar... Ah lá, o cara foi ferido. Pera. Ele morreu. Ih, pera. Ele foi... Ele foi só ferido. Eu pensei que ele tinha morrido. Tá bom. Eu falei, ué, matei o cara? Vamos lá. Equipa um arco fodão aqui. Ah, já tenho. Já tenho um arco fodão. Influência. As pessoas não foram primeiro-ministro ou herdeiro? O líder da facção? Quem é primeiro-ministro ou herdeiro aqui? Ahn... Primeiro de... Primeiro-ministro... Não tem ainda. Esse cargo não tá atingido ainda. Vamos lá. Eu não posso me aproximar dessa região aqui. Porque eu tô cansado. Algum aliado meu vai simplesmente tomar essa região aqui. Eu não vou precisar... Tretar. Ahn... Vamos lá. Vem pra cá, pra borda. Complicado. Eu não vou poder tomar o lugar agora, não. Porque eu passei estação nas minhas próprias terras. É sempre assim, né? O jogo dá uma sabotada na gente. Ele dá uma segurada no nosso avanço. Ahn... Vamos ver os lugares aqui que eu posso melhorar. Essa fortaleza aqui do templo. Pra dar um dinheirinho bom. Ahn... Aqui no Mercado Negro. Pronto. Eu tenho uma boa guarnição. Caraca! A guarnição daqui não virou uma guarnição de cavalo, né? Porque eu sou bandido. O bandido tem esses problemas de... De logística, né? Ahn... Será que dá pra fazer paz com algum idiota? O Sansê tá vivo ainda porque o cara tá andando pra lá e pra cá. Se não, ele tava morto já. Vamos ver se ele não vai conseguir me atacar, né? Ele com certeza vai me atacar aqui. Isso é o que me deixa puto. Eu acho que eu mato esses oficiais dele aqui. Tomara que ele não me ataque. Orai, irmãos! Orai! Vamos passar. Ou dá pra eu auto... Não dá pra eu auto resolver isso aqui, não. Esse... Essa construção aqui, não. Ahn... Beleza. Vamos passar. Não tenho grana. Era óbvio, não era? Ahn... Olha isso. Deixa eu ver. Eu tenho 300. Ele tem menos soldado que eu. Ele pode morrer. Vamos salvar. Eu acho que eu consigo lutar isso aqui. Vamos lá. Aê, vamos lá. Olha onde eu deixei os soldados, cara. Vamos iniciar a batalha. O negócio é o seguinte. Vamos iniciar a batalha. Eu vou descer. Essa mulher consegue ganhar um duelo. De pelo menos um dos caras. Eu acho que ela consegue ganhar um duelo do cara que tem a menor vida. Do Lumeng. Se ela matar o Lumeng, já era o Lumeng. Já era metade dos caras ali. Eles vão queimar a nossa torre aqui, né? Eu vou matar o Lumeng antes. Vamos duelar. Não quer duelar? Tá de sacanagem comigo, né? Não quer duelar. Vai duelar sim. Você vai bater. Você vai tomar. Desgraça. Vamos recuar aqui porque ela... Ela parou ali na parada. Vamos tentar acertar o maluco aqui. Uma porrada que a gente dá no Lumeng, ele morre. Uma só, filha. Uma só. Boa. Uma... Olha lá, os caras recuando. Uma porrada que a gente deu no Lumeng, ele morreu. Caiu do cavalo. Agora falta matar esse maluco aqui. Será que ela consegue duelar com ele? Ele é forte. Vamos primeiro acabar com os machadeiros dele? Vamos primeiro matar esses caras aqui. Ela ganha essa mulher. Pronto. Vamos pegar esses caras aqui. Se a gente ganhar de pelo menos um dos caras... No duelo, acabou metade do poder dos caras. De nos causar dano. Beleza. Atropela geral. Atropela geral. Nível 3. Fraco. Acho que eu vou lutar com as cavalarias do cara aqui. Vamos se preparar aqui pra não morrer aqui. Pronto. Vamos duelar com o cara ali com ela? É o jeito. Tem que ganhar o duelo. Senão a gente não já era pra gente. Ataca o maluco aqui. Ele perdeu já metade da vida já por causa das estacas de madeira. Eu acho que eu vou ficar forte aqui no meio do duelo e vou matar o cara. Vamos apostar na nossa passiva. Senão a gente tá perdido. Ganhamos aqui. Ganhamos aqui. Posiciona geral direitinho aqui. Ela tá ganhando. Maluco. É isso que eu chamo de herdeiros poderosos. Ela tá muito forte. Ela ganha desse cara aqui. O maluco aqui não vai conseguir fazer nada não. Já foi. Já era. Acho que esse é o fim do Sansei, não é? Esse é o... O fim dele já foi, né? A facção dele já era, mas... Esse é um dos fins dele. Ó, o cara não vem pra cima não, o cavalo aqui. Vou mirar aqui nos caras ali. Boa. A mulher tá ganhando. Vai, mata ele, doida. Caralho, arrancou os bracinhos. GG. Não tem mais ninguém liderando o exército. Tem um lá morto lá, correndo já. Os caras vão tudo fugir aqui. Pega o cavalo, filha. Pega o Pocotó. Pronto. Esse Pocotó é nosso agora. Os caras vão ficar queimando aqui, é? Eu vou matar esses caras na porrada. Não vou deixar, não. Vamos vir por dentro. Recuperar a torre aqui. Os caras não vêm pra cima, cara. É engraçado. Vamos acelerar um pouquinho, que eu acho que eles não vão lutar contra as minhas unidades, não. Pronto. Ataca aqui. Pronto. Mata todo mundo aqui com a mulher. Taca fuego aqui. Ataca aqui. Taquei fogo, não sei porquê. Os caras decidiram atacar de burrice aqui. Boa, matamos a cavalaria aqui. Tomamos a torre, é nossa. Os caras fugiram da gente aqui e acabou. Acabou um punhadinho de lanceiro aqui, ó. Mete a lança no cara. Alá, morreu. Trouxa, trouxa. Vamos atacar aqui com a mulher. Ou eles vão atacar a mulher? Vamos atacar aqui. Toma. Maluco, que lapada seca. Vamos matar aquela ali que tá sozinha. Aqui tá fugindo já. Esse tipo de batalha é sempre emocionante, né? Era certo da gente perder se os caras jogassem um pouquinho bem. Mas perdeu o duelo pra gente. Perdeu a batalha. Vamos acabar com esses inimigos aqui. Toma. Vai tomar mais um. Beleza, acabou. It is over, galera. Over. Vitória nossa. Meu irmão. Que batalha foda. Estrategistas são ótimos pra defender, né? Sentinela, no caso. Deixei. Aquele cara tá vivo ainda, mano. O cara tá vivo ainda, Lumeng. O que eu faço com você, Lumeng? Ah, Lumeng. Eu posso empregar ele. Deixa eu ver. Mutilação, frívolo, criativo, rigor. Cara, esse cara sobreviveu bastante, né? Rival. Vou te matar. Ele é rival da mulher que tá comigo, né? Eu vou empregar ele, vai. Eu vou empregar esses caras lendários. Ah lá. E o Anshal tá em guerra junto com outro aleatório. Fez paz com selvagem. Você não vai viver muito tempo fazendo paz com esses Namans, não, mano. Tem que destruir esses Namans. Esses selvagens aí. Oh, aquele ali é o Tai Chi. Eu vou matar esse velho. Você é meu, velho. Vitória incontestável. Tadinho do velho. Tai Chi morreu. Ok. Destruímos Sansei. Nível de personagem obtido. Tem uma... Ah lá, ganhei um achievement. Jogando com o Yan Baihu, destruiu a facção do Sansei. Legal. Determinação. Precisão. Olha, ela tem coisas defensivas. Mas eu acho que eu vou pegar sabe o quê? As coisas de ataque aqui. Agora é o seguinte. Volta pra cá, minha filha. O inverno tá torando aqui. O inverno chegou. Como diziam os Red Pills. Vamos tomar esse lugar aqui. Vitória incontestável. É nosso. Dois exércitos não batem no nosso aqui. Caramba, matamos muito, hein. 2K. Ah, Wen Chou. Esse cara aqui não vai me servir, não. Libera. Talvez eu consiga, vai. Ele vai ficar me devendo se eu poupar a vida dele? Então vamos lá. Eu preciso de um campeão. Tchau. Eu vou poupar a vida dele porque talvez ele me sirva lá na frente. Vamos se lembrar disso. Da próxima vez que a gente encontrar esse cara... Vamos tentar chamar ele pra nos servir. Acho que eu vou distribuir espólios aqui com a mulher. No canto aqui do mapa. Estamos conseguindo, galera. Aos pouquinhos a gente tá conseguindo aqui. Ó isso aqui. Temos um penetra aqui. Eu vou tomar a cidade pra mim. É minha. Essa é minha cidade. Eu tô com bastante grana. Acabou o contrato de mercenário contra o Sansei. Eu acho que eu vou pedir outro contrato de mercenário contra o Yuan Shao. Provavelmente. Demoli isso aqui. Vou pedir um contrato de mercenário contra o Yuan Shao. Tá em guerra com quem ele? Ele tá em guerra com todo mundo. Lubu. Lubu, meu companheiro. Você quer assistência mercenária contra o Yuan Shao, Lubu? Ele aceita. Mas me dá uma grana antes, Lubu. Você tem auxiliar aí com você, boa? Não tem nenhum cavalo bom. Beleza. Me dá uma grana antes, então, Lubu. Eu solicito pagamento antes. Eu não vou aleijar o Lubu economicamente, mas eu vou tirar uma grana dele pra fazer isso aqui. Que eu não sou... Não sou trouxa. Pronto. Agora eu tô em guerra com o Yuan Shao e todos os vassalos dele novamente. Não que conta... Acho que não conta todos os vassalos. Só... Quem é esse maluco aqui? Esse cara tá longe, né? Tá. Eu vou fazer... Ele tá em guerra com quem? Rei Yi, Rei Mengu, Shuzau. Olha, Império Han, Kong Rong, Yan Baihu. Vamos fazer um pacto de não agressão com ele? Pronto. Só pra gente ter uma amizade um pouquinho maior aqui. Eu não quero tretar com ninguém, por enquanto. Ninguém pequeno, né? Tem uns caras pequenos que eu acho que eu vou aniquilar, mas tem outros que não. Vamos lá. O negócio é o seguinte. Como eu posso me livrar dos homens do... Do Liu Bei... Nessa campanha aqui, sem me destruir no processo. Sem me matar no processo. Eu preciso me livrar do Liu Bei. Ele tá ficando poderoso. E tá crescendo. O Zhao Yun é um cara que eu queria derrotar. Eu tenho que derrotar o Liu Bei de algum jeito. Eu tenho que entrar em guerra com o Ducado dele. Mas qual que seria a melhor hora, hein? Eu tô nessa dúvida mortal. A melhor hora... O melhor... O melhor período pra acabar com ele. Beleza, vem aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu tenho que pegar os lugares onde se tem menos... Desenvolvimento e desenvolver eles, né? Migração para superintendências adjacentes. Vamos pegar isso aqui. Guangling... Talvez eu deva dar upgrade na cidade, né? Dar upgrade aqui. Heinei. É... Acho que... Como ela tá próxima do inimigo... Eu acho que o certo é eu dar upgrade nos bandidos aqui. Quartel General dos Bandidos. Ahn... Mais comida também. Tem coisas que... Se a gente não der upgrade, a gente fica pobre. Aqui em Xingu. Xindu, no caso. Vamos dar upgrade aqui. Pronto. Maluco? Quanta grana, hein? Eu tenho que dizer a vocês... Quanta grana a gente ganhou. Vamos passar o turno de novo? Eu acho que se eu diminuir a alíquota... Deixa eu ver aqui. Menos contenta, mais salário, manutenção. Eu só perco se eu diminuir a alíquota. Eu não ganho mais. Tipo... Se eu botar a alíquota no normal... Todo mundo fica de boa comigo. Mas o certo é literalmente... O certo é... O certo com bandido é deixar a alíquota no alto mesmo. Não tem por que eu diminuir a alíquota. Só quem me segue é bandido. Agora o Lubu tá... Agora o Lubu tá... Tá falando sério. Cara, é o seguinte. Os exércitos do... Liu Bei tão marchando pra tudo quanto é território meu aqui, cara. Que negócio mais chato, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Talvez eu deva destruir... O Xixi. Já chegou a hora, né? De destruir o velho. Deixa eu ver aqui quem ele tá em guerra. Ele nos odeia, né? Eu acho que eu posso entrar em guerra com... Ele não tá em guerra com ninguém. Ele é aliado do Yuan Shao? Adeus. Só digo isso. Eu vou reconvocar esse exército aqui. Do Yan Bai Hu. Reconvoca. E eu vou convocar de novo ele. Eu vou... Chamar de novo ele lá embaixo. No próximo turno. Vamos ir pra cá. Volta pra cá, mulher. Vamos desenvolver os lugares mais pobres. Poyang. Deixa eu ver... Estalagem? Não. Aqui é coisa de agricultura, né? Quer dizer... Aqui tem que ser umas paradas mais... Nível alto, né? Vamos dar upgrade no povoado. Que é a melhor coisa que a gente faz. Vamos fazer salão de administração pra ganhar prestígio. Se a gente não desenvolver nada, a gente vai ter problema. Acho que eu vou vender comida aqui. Nesse lugar aqui. Fazer um mercado de comida aqui. Aqui é... Estalagem. Sem dúvida. Aqui trabalho pra diminuir a população. Tomara que eu tenha grana pra pelo menos recrutar uns carinhas no próximo turno. Acho que eu vou ter. Porque eu vou saquear aqui e eu vou acabar com os caras. Então vamos lá. Esse é um exército fraco, né? Eles estão se recuperando pelo que eu tô vendo. Eu acho que eu posso cercar com dois exércitos aqui. Vamos ver. Eu acho que eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Pronto. Na ignorância. Vitória pírrica. Pera, a batalha noturna vai tirar meu reforço, né? Eu não vou lutar isso aqui. É... É muito chato lutar essas batalhas enormes. Eu vou delegar. Beleza. Eu perdi bastante infantaria com um exército. O outro tá safe. Bastante fama. Destruímos o Iwanshau. Cara, valorizo demais a minha honra e jamais lutaria perto de alguém sem caráter. Faço o que quiser. É, esse cara nunca vai me servir. Morre. Ficar ele devendo se poupar minha vida. Tem uns caras aqui que nunca vão me servir, né? Não tem como. Eu vou matar geral, mano. Todo mundo que tiver arma boa... Coronel do Norte. Isso aqui é meu. Pronto. Agora eu tenho... Agora eu tenho um exército do Norte. Eu tenho um... Uma... Uma unidade, né? Boa. Recuperamos toda a grana que a gente gastou aqui. Recuperamos até mais do que a gente tinha. Vamos pegar isso aqui. Auxílio... Reclusão. Quer dizer... Auxílio que vai ajudar a gente na parada. Vamos vir aqui no nosso... Nosso personagem. O nosso irmão, ele tem uns itens. Eu preciso colocar itens nele. No caso, ele é herdeiro, não é? Se eu colocar alguns itens especiais nele, ele vai dar bônus pra gente. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui, mais 5% é muito pouco. Vou colocar isso aqui. Mais influência de comércio. O Yan Bai Hu, ele tem o selo imperial de Jade. Eu nunca vou trocar. O selo imperial de Jade, eu nunca vou trocar. Isso aqui seria bom. O general do Norte. Agora a gente tem o coronel do exército do Norte. A gente pode ter um exército do coronel do exército do Norte. Vamos colocar aqui nesse cara aqui. Com isso, a gente pode recrutar unidades mais poderosas. Caramba, isso é muito bom, velho. Isso é tipo muito, muito foda. Vamos lá. Não vou fazer nada aqui que não seja pra consertar esse lugar aqui. Vamos fazer um terreno de agrupamento ou enclave. Acho que eu vou fazer... Mercado Negro. Pronto. Bureque Marketo. Bureque Marketo. Desenvolvimento de terra. Não. Eu vou fazer bandidos pra manter essa terra pra mim por mais tempo. Caramba. Conseguimos um dinheirão, cara. Vamos dar upgrade nessa cidade grande aqui. Pra gente não perder ela caso o Liu Bei invada a gente de surpresa. Aqui eu vou fazer mercado aqui pra ganhar dinheiro. Caramba, cara. Meu irmão, eu tô muito feliz. Eu vou guardar grana pro próximo turno. Eu vou ganhar sete mil e pouco. Você, meu bom. Você pode andar? Talvez eu deva tomar essa parte de baixo aqui com ele, né? Ao invés de ficar indo direto lá pra cima. Vamos vir por aqui. Vamos lá. Mais uma terra do Yuan Shao pra gente destruir. Eu tenho prazer em destruir o Yuan Shao. Cara, o cara vassalou a China inteira. Jogou a China inteira contra mim. Deixa eu ver se tem como fazer mais alguma coisa aqui. Um pacto de não agressão. Paz. Sai fora, paz. Criar vassalos. Shamoke. O quê? Será que eu tenho como vassalar o selvagem aqui? Ele quer dinheiro. Ele quer... Ele quer autonomia. Ele quer comida. Ele quer auxiliares. Lança de herança. Glaive bélica. Eu poderia vassalar o Shamoke, que tá desse lado aqui. Eu não sei qual o tamanho do império dele. Talvez ele seja ultra fraco. Não vale a pena. Talvez não vale a pena, né? E se eu tentar vassalar o... O Yuan Shao? Acho que é impossível, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Impossível. 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 Impossível, galera. Vamos passar o turno. Vamos lá. Lubu declarou guerra com... Ih, maluco. Ih! Talvez seja a hora, né? Talvez seja a hora da gente declarar guerra, mas acho que ainda não. Ou talvez seja a hora correta. Mano, o Lubu é louco. O Lubu é maluco. Por que que ele fez isso? O Lubu fez uma parada que não era pra ele ter feito, cara. Porra, Lubu. Você é meio doido da cabeça, né? Meio doidinho. Meio desgraçado das ideias. Cara, o Lubu é louco. Ele tecnicamente me ferrou. Porque se eu não declarar guerra igual... Eu perco meu aliado agora. Ah, mano. Porra, Lubu. Eu vou deixar você se ferrar. Pra você deixar de ser trouxa, mano. Sinceramente. Vamos lá. Vamos convocar um exército aqui. Yambai Ho. O irmão. Não tem nenhum vanguardista, né? Vem a mulher. Pronto. Vem a mulher aqui. Eu vou ficar me recuperando agora um pouco. Antes de fazer meu ataque. Porque senão eu tô ferrado. Aqui eu tenho que ficar quieto aqui. Pra recuperar a vida dos bonequinhos. Vamos lá. Dá pra vir aqui atacar essa fazenda agora? Não. Vai levar um... Vai levar dois tu... Caramba, tem um exército aqui. Ahn... Eu não sei se esse cara vai me atacar. Se ele o fizer... Deixa eu ver aqui. Dá pra substituir por um... Um arqueiro aqui. Dá pra pegar mais uma catapulta aqui. Pronto. Tá aí. Não, caralho. Pronto. Agora eu tenho três cavalinhos. Arqueiro. E três armita... Vamos vir pra cá. A gente distribui o dinheirinho aqui. Os espólios. E mantém o lugar aqui pra nós. Ahn... Vamos melhorar isso aqui. Agora o povoado tem muralha. Ele não vai cair num turno só. O problema é esse, cara. Perder num turno só a parada. Vamos tomar essa fazenda aqui. É nossa. Tem mais um exército do Yuan Shao vindo ali. E... Quem tá liderando o exército é literalmente o Machao, mano. Ó, quem tá liderando... Ele não ganha de mim, né? Ele não ganha de mim. Definitivamente esse cara não ganha de mim. Vamos converter esse lugar aqui pro nosso lado. Bom, agora que eu já recrutei tudo... Vamos fazer comida. Não. Não sobrou muita grana, né? Goddammit! Esse lugar aqui precisa ser consertado. Vamos pegar um pessoal aqui e consertar esse lugar aqui. Porque ele tá todo quebrado. Aqui... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ah, já posso usar um filho meu pra diminuir corrupção, né? Cadê? A corrupção aqui é 30%. Eu posso colocar um filho meu pra diminuir. Pronto. Vai dar um dinheiro bom. Deixa eu ver outro lugar. Ahn... Não. Ahn... Deixa eu ver aqui. Xindu. Xindu acho que tem uma filha fazendo tarefa, não? Xindu tem renda de campesinato. Vou colocar pegar mais renda de campesinato. Perfeito. Cadê meu... Minha pesquisa de unidades? Maluco! Ahn... Renda de criminalidade. Cadência. Custo de recrutamento. Isso aqui é o quê? Marginais da montanha negra. Caramba! Eu queria cavalaria com lança. Xiongnu. Essas coisas. Acho que essa daqui é o que a gente já pegou, né? Esses espadachinhos aqui. Veteranos da onda branca. São bons. Mas cavalaria da onda... Não, não vou pegar isso, não. Nossa, arqueiro. Nossa, olha isso aqui, mano. Só arqueiro merda. Manutenção... Eu vou pegar isso aqui. Manutenção pra unidade a longa distância diminui. É útil. Não é o que eu queria, mas é útil. Vamos passar de novo e rezar pra não ser atacado covardemente. Deixa eu só ver um negócio aqui. Talvez eu deva trocar as cavalarias desse cara aqui no próximo turno, né? E não, ele não tem acesso às melhores cavalarias, não. Tá bom. Não tem problema, não. Vamos curar aqui. Vamos passar. Nasceu mais um nobre. Tesouro. Eu acho que eu vou querer ouro e jade. Eu vou querer dinheiro, né? Emboscada. Tentaram fazer. Essas emboscadas não tem nada a ver comigo, galera. Tipo... Eles ficam fazendo essas emboscadas. Eu acho legal e tudo, né? Mas... Não tem nada a ver comigo. Porque eles fazem uma emboscada em um lugar que eu tenho visão no mapa. E eu nunca vou conseguir chegar lá pra impedir a emboscada. Então não tem nada a ver. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho acesso aos soldados do... Quem é que tá equipado? É esse cara aqui que tá equipado. Eu tenho acesso aos melhores soldados ou não? Ah, eu não tenho acesso não. Agora que eu tô vendo. Eu não tenho acesso aos soldados que eu deveria ter. Que estranho. Hum... Muito bem, então. Vou recrutar um machadeiro desse aqui. Não tem mais o que fazer, não. Talvez uma emboscada aqui. Vamos vir pra cá, pro meio do mato. Tá perto aqui. Eu não quero ficar muito longe da... Da minha cidade. Vamos fazer uma emboscada aqui no mato. Enquanto isso, a mulher... Vem cá pra cima. Aqui em cima a gente consegue subir e fazer as paradas. Deveria declarar guerra contra o ducado do maluco? Um exército gigante aqui ou não? A sede do Liu Bei é aqui, mano. O cara tá do meu lado. Caramba, que complicado. O cara expandiu pro meio do mapa. Isso é muito ruim pra mim. Mais mercado negro. Aqui tem um cara escondido. O exército do cara. Eu vou fazer o seguinte. As táticas mais sujas a gente se vê por aqui. Emboscada. O bagulho é emboscar. Vou fazer um exército maior com a mulher aqui. Vamos lá. Não. Dois estrategistas não, né? Nem pensar. Vamos pegar esse campeão aqui. E vamos pegar esse vanguardista aqui. Mesmo que sejam recrutas e nível baixo. A gente pode ter eles com a gente pra ter uma performance boa. Por favor. Infantaria muito ruim, cara. Vamos recrutar mais infantaria aqui. Enquanto a senhorita vai ter umas unidades melhores, né? Por favor, né? Uns machadeiros aqui. E... Acho que esses daqui estão perfeitos assim. Acho que eu não vou equipar nada neles, mano. Ó. Fica aqui na fronteira com... O nosso futuro inimigo. Eu já vou começar a tomar os territórios do cara. Onde eu tenho aliado. Aí eu vou declarar a guerra da minha aliança contra o ducado dele. Aí ele vai ter inimigo aqui, inimigo aqui. Vai ter o lubu. Provavelmente isso vai dar mais bom do que ruim. Pela minha perspectiva aqui... É... Longínqua, né? Eu espero que isso dê mais bom do que ruim. Como é que tá o progresso pra se tornar... Rei dos Bandoleiros? Tamo quase lá. Conseguimos bastante pontinho nesse episódio aqui. Ahn... Eu vou passar o turno de novo. Simboeiras. Olha só. Tecnicamente a emboscada fracassou, é isso? Vamos recuar. Eu poderia lutar aqui. Caramba, doido. Eu ganhei muita coisa aqui e a minha emboscada fracassou. O que será que fez a nossa emboscada ser descoberta, hein? Eu tô na dúvida agora. O que foi que eu ganhei aqui? Um livro bom? Uma arma boa? Acho que eu posso colocar essas armas dos personagens. Vamos ver aqui. Esse cara até eu pôr de nível. O Yuang Shao é trouxa, né? Ele veio até aqui. A emboscada dele falhou. E agora eu acho que eu posso destruir ele. Vamos equipar esse arco lendário aqui. Caramba, mano. Que sorte que eu tive aqui. Tecnicamente falando, é claro. Vamos lá. A comitiva. Esses caras são... Esses caras têm uns bônus legais aqui. Essa armadura aqui dá mais dez extinta. Essa dá seis. Vamos botar essa daqui. Grilo barulhento. Gostei do nome. Um peixinho vermelho. Não tem. Meu exército. Ah, esse aqui é bom. Pronto, esse livro é melhor. O Machal. Esse merda. Veio cá pra baixo pro território do Lubu. E o Yuang Shao tá aqui. Eu vou lutar com ele. Ele não pode fugir porque ele tava na instância de marchar forçado. Vamos lá. Salva. E vamos lutar. Aí, vamos lá. Arrumei certinho aqui. Vou deixar esse cara aqui atrás. Eu não sei se esses cavalos vão acabar com a gente. Então, eu já vou mover esses arqueiros aqui pra cá. Porque a gente tem esse problema, né? A gente até pode ter vantagem com os nossos arqueiros e tudo mais. Por eles ficarem invisíveis. Mas os caras tem cavalo que vai chegar rápido. Vou meter pedrado aqui. Tá pegando aqui. Vai matar todo mundo. Meu maior perigo são esses defensores de... De rebeio, sei lá o nome disso. Matar esses caras aqui. Mira aqui. Eu vou vir fazer a batalha de cavalo aqui, cara. Vamos batalhar aqui com os cavalos inimigos. Ataca aqui, no canto. Dá o dano em área. Dá mais dano. Pronto. Acabamos com os inimigos aqui. Recuo pro meio do mato. Essas cavalarias aqui já eram. Já era. Acabou. Eu vou vir pra cá. Eu vou descer. Vou meter flechada aqui. Vou atacar os caras ali, que é a melhor coisa que eu faço. Os arqueiros estão trucidando essa cavalaria de sabre aqui. Vamos cavar com eles aqui, usando os nossos generais aqui. Prende aqui os caras. Eles vão tentar brigar com a gente. A gente vai defendendo as flechadas e eles vão morrendo. Tá funcionando. Não é que tá funcionando. Aê, conseguimos aqui. Vamos cavar com aquele que restou ali. Não pode deixar esses caras cercarem a gente. Não sei se a gente tá ferrado aqui. Sobraram uns arqueiros aqui embaixo. Vamos pegar eles. Acho que acabou. Não precisamos nem usar a infantaria aqui. Acabamos com esses caras aqui. Bonito. Manda embora os arqueiros. Vem aqui. Que humilhação, doido. É assim que se usa cavalo. Eu vou matar esse cara aqui, cara. Tá incomodando. Vou perseguir esse cara aqui até matar. Sai da frente pra não morrer aqui. Olha esses caras aqui. Olha esses caras aqui. Junta. Pronto. Ataca todo mundo aqui. Agora manda cavalo em cima do general aqui. Pronto. Acabou aqui. Vai morrer todo mundo. Persegue todo mundo aqui. É nosso. GG. GG. E o Wan Shao caiu. Eu acho que esse foi o pior combate da vida dele, mano. Será que eu consigo pegar aquele cara lá fugindo? Eu acho que o nosso general aqui, a nossa Ferrari, consegue chegar lá. Eu vou pegar você, maluco. Você não vai fugir de mim, não. Eu acho que eu consigo. Vamos ver. Ou ele vai sair pelo canto do mapa? No meio da floresta? Eu acho que eu pego ele, hein? Ó, maluco. A Ferrari. Ó a diferença. Maluco. Tá morto. Tá morto. Não tem árvore que te proteja de mim, não. Vai tomar. Vai morrer. Vai tomar a lapada. Vai morrer. Boa. Morreu todo mundo. Ah, vem aqui. Toma, quebra o pescoço logo. Caramba, que batalha, hein? Vitória acirrada. Um dia a CA vai criar um sistema de auto-resolver bonitinho. Eu tenho fé. Eu tenho fé. O Yuan Shao não morreu. Mas eu definitivamente vou destruir aquele território ali dele. Aqui embaixo eu não tenho o que fazer. O cara vai... Os inimigos vão subir. É isso aí. Deixa eu ver... Vamos pegar essa habilidade aqui. De defesa. Pô, eu tenho armas muito boas aqui, né? Vou colocar essa daqui. Essa daqui é a melhor. Essa definitivamente é a melhor que tem aqui. Esse negócio aqui não tá ajudando não, cara. Esse negócio aqui é do meu... Ah, mas não tem como tirar. Esse item é vinculado. Já era. Então eu vou tirar dele. Esse aqui. Vou colocar o galhozinho que dá reposição. Pronto, a gente compensou a falta de reposição que o item deu. Ninguém atacou a gente aqui. Muito pelo contrário. Vazaram. É nosso então aqui. Vitória pírrica. Meu Deus, cara. Vitória sim. Olha isso. É só uma fazenda, jogo. Que estranho, né? Vitória pírrica. É uma fazenda, cara. Qual o seu problema? Eu deveria entregar pro Lubu? Deveria, mas eu vou ocupar. Eu vou ocupar. Se eu entregar pro Lubu, eu vou... Eu vou ficar pobre. Que lugar é esse que eu tomei aqui que é meu? Ah, tá. A cidade aqui. Vamos demolir o que tem aqui. Melhorar essa cidade aqui, talvez. Depois. Deixa eu vir aqui. Ative isso aqui. Pronto. Ninguém atacou a gente aqui, cara. Engraçado. Olha só quem temos aqui. Dá pra atacar ele? Vitória acirrada, galera. Olha. Olha, olha. Eu vou deixar isso pro próximo episódio, tá? Vejo vocês no próximo episódio de Total War Three Kingdoms. Onde a gente vai tá derrotando o exército do Yuan Shao aqui, liderado pelo Wenchou. E obrigado por ter assistido, galera. E obrigado por terem assistido, galera. Fui!